Fala minha gente, olha eu aqui cheguei primeiro, olha a confusão, a confusão do Paquinho, eu falei, quer ir primeiro, quer ir primeiro, vai, esse é o sonho de chegar primeiro, hoje eu tô mais autoconfiante, deixa eu falar, hein, por quê? O que que aconteceu? Porque o pessoal do outro lado vai saber hoje, o pessoal vai... Olha o que foi de sua namorada, ah, também, foi bom, foi bom, foi bem presente e tal, queremos saber desse presente, foi bem reação, você sabe que você tá mais alto? Tô mais alto, é, eu tô perto da nossa, deu uma levantadinha, né, dá uns centímetros a mais, cada dia que passa eu me sinto a pessoa mais séria desse grupo, então, boa tarde pra você que tá aí, eu queria também fazer uma declaração pública aqui, que eu tô lindo hoje. Eu queria parabenizar todos que se envolveram aí no projeto, muito bem sucedido, o pessoal do Camarim, o Amar, parabéns, viu, foi muito bom, continue assim. Ontem é o final do programa, não sei se você já estava com a gente aquela, ou ainda estava com a gente naquela hora, esse aqui foi anunciar o tema de hoje, amanhã nós voltamos aqui no Entre Família, o tema será autocuidado masculino. Masculino? Masculino? Autofalho, autofalho. Autofalho não, é autoconfiança. É, mas a boa que eu só falo que tá cheio de coração. Tá me sentindo mais bonitinho, sabia? Teremos algumas pistas ou revelações no programa de hoje? Teremos, teremos e muitas dicas até pra você, homem, que tá do outro lado, talvez autoestima meio baixa ou não, às vezes, quer dizer, eu não tava com autoestima baixa, mas sabe o que é? Mas eu quero dar uma dica já. Diga. No dia que você estiver se sentindo muito bonito, não fique perdendo opinião, fica com a sua e termina. Pronto, é. Porque se você perder sua opinião pra mim agora, pode ser que não... Sensacional! Você tá bonito, essa opinião já basta. Pronto, pronto. Você tá me sentindo lindo, falou. Segura até o final, né? É. Mas aí o que acontece, maravilhindo, é o programa de hoje. Homens maravilhosos, autocuidados, cheirosos, bonitos, cabelo arrumado, barba feita, ou sem barba, tá com barriga, tem careca, mas tá bonito, tá cheio. Tá cheiroso. Tá bom, chega. Tá bom. Chega, chega, chega. Pelo menos cheiroso tem que dar, né? Pelo menos. Pelo menos cheiroso. E o convidado de hoje? Aquele shampoo 10 em 1 que sempre faz muito sucesso. Quem tem que apresentar o convidado de hoje, o especialista de hoje? O mais bonito de nós. Pronto. O mais autoconfiante. Não, acho que eu vou dar as dicas hoje. Vai lá, vai lá. Tô brincando, né? Não, deixa eu estar com ele, viu? Já tava conversando com ele ali, ele já trouxe algumas dicas sensacionais e vai trazer pra você aí do outro lado, Felipe Coelho, ele que é consultor de moda e estilo masculino, vai nos ajudar hoje a dar aquela mudada no visual aí também. E assim, ó, detalhes pequenos que fazem uma grande diferença. Você viu o gesto simpático, charmoso dele? Todo maravilhindo, é. Já deu até medo. Na hora que ele começar a falar, eu vou descobrir tudo que eu faço de errado. Quer dizer que não é legal. Hoje é dia de saber quem tem autoestima boa aqui, né? Que vai superar. Tudo bem? Você, né? Eu vou superar. Quer saber? Eu preciso de quatro blocos. Hoje não é autocuidado, autoconfiança feminina, é dos maravilhindos. Tem outro maravilhindo no canto pra trazer boas notícias. As reportagens sempre dá aquela destacadinha aqui. Dá a giradinha. É isso, ó. E acrescenta o gesto que você aprendeu, acabou de aprender. Tá aqui, ó. Não, eu já aprendi. Tudo bem? Boa tarde pra você que quer vir aqui com a gente aqui. Cada um no seu quadrado. Boa tarde pra vocês, meus amigos. Vamos de mais a gente com vocês. Boa tarde, Lucas. Hoje eu posso até sair daqui, mas vou ficar bem no canchinho, porque o tema... É necessário, né? Velhinho. Mas eu vou adiantar o que eu preparei pro hashtag de hoje. Eu vou falar sobre que a rodoviária de Porto Alegre, ela voltou com as operações para as viagens interestaduais. Recentemente eu vim aqui falando sobre as intermunicipais e hoje começou com a interestadual. Inclusive tem também uma viagem pra fora do país. Vou falar um pouquinho sobre isso. Ainda funcionando ali com relação a... Não completamente, não com 100%, mas aos pouquinhos você vê essa progressão com relação a isso. Vou falar também que ainda é necessária a doação pra aquele estado ainda. A gente vê que saiu um pouquinho do foco, mas ainda é necessário inclusive falar sobre uma instituição de confiança. E sabe por que eu vou falar sobre isso? Porque hoje de manhã teve um caso negativo com isso. Foi preso um casal lá de Fortaleza que fazia a chave de Pix falsa. Eles pegavam ali algumas ações reais, mas mudava ali a chave Pix e todo o dinheiro ia pra eles. Eu vou falar sobre isso. Sempre tem. Nessas horas, mas ao mesmo tempo tem muita gente boa envolvida que fez muito e continua fazendo. A gente não pode tirar o todo por uma parte que tem esse tipo de comportamento, essa natureza má, cruel. Mas por aqui, alegria, bem-estar. Quer contar mais algo que vai acontecer no programa de hoje? Ou vai sabendo ao longo do programa? Vamos sabendo ao longo do programa. Tem uma reportagem aí que vocês vão ver. Você fez VT fora daqui? Isso. Tem um antes e do depois? Tem um antes e depois puxando aqui a capa ao fundo. O tempo que era feio, quando ficou bonito? E como é que já era bonito? Ficou mais bonito? Mais bonito ainda. Então tá bom demais. Não, me disse, é funilaria. Rapidinho, só o tempo de sentar e nós já voltamos com você. Está no ar o seu amado e mais sorridente Entre Família. Ai, ai, estamos de volta. Conta pra mim, conta pra mim. Como é que é o maridão aí em casa, arrumadinho, cheiroso? O que você tem pra dizer? Não manda foto hoje. Não manda foto. Porque se tá muito bem, a propaganda. Para que propaganda? Hoje não precisa. Ontem os namorados já deu. Pra que hora? Em rede nacional. Nos prive, nos prive desse gatilho. Então é o seguinte, manda pra cá a sua interação. Pra você, minha amiga, você vai contar pra gente como é que o maridão aí, ele se cuida ou não se cuida? Você tem dado dicas pra ele, mas ele, não precisa. Você casou comigo assim, né? Enfim, né? Ou não, você, amigão, o que você faz pra se cuidar aí, pra cuidar da aparência? E eu acho que a gente precisa justificar um pouco, que é assim, ó. Pesou a consciência. Não, nenhuma, nenhum peso. Mas é necessário dizer assim, ó, pras mulheres há uma constante expectativa de que ela se mantenha bem, quer passa idade, quer tenha filhos, quer não tenha, não tá magra, quanto perdeu de peso, quanto não sei o que, pinta o cabelo, corta o cabelo, se arruma. Olha, se você não ficar bonita, seu marido vai olhar pra outra. E vocês vão ficando, quer dizer, os homens vão ficando feios, vão ficando feios à vontade, e a gente diz, ai, que charme, ai, homem é assim mesmo. Não, gente, homem não é assim, mulher gosta de homem bonito, charmoso, cheiroso, e não é essa beleza, o padrãozinho, é a sua beleza, a beleza de cada um, mas ajeitado. Não tem o feio ajeitadinho? Tem, opa, é o bonitinho. E tem o bonito desarrumado, desajeitado. Esforçado, feio esforçado. E tem o bonito forçado, às vezes é preciso forçar. E tem aquele que só é cheiroso e tal. E tem aquele que tá assim, ansiosamente, aguardando a manhã da ressurreição. Verdade, um abrir e fechar de olhos. É. Ou, às vezes, pisca mais vezes. Tem o projeto verão, o projeto na velha, tem o projeto milênio. Não, tem o projeto verão, é assim, um dia vocês me verão bonito. Mas, estar bonito, estar cuidado, não é necessariamente a mesma coisa se a gente colocar as coisas no lugar, né? Você pode se sentir assim, você pode não estar sentindo como o Abinal tá se sentindo hoje, o príncipe do castelo, mas você pode estar bem cuidado, né? Cabelinho, pá, gostei. Vamos chamar a vinheta. É isso. No WhatsApp, a gente nem falou o WhatsApp, pessoal, participar. Eu já fiquei esperando ele cortar a conversa e chamar a vinheta. Ah, mas sabe o que dá pra mandar? Quando vocês estão bem, eu não preciso dessa intervenção. É que tem dia que tem que separar a duplinha. O antes e o depois. Você escutou, né, produção? Eita, Abinal. Era pra chamar logo. Foi a Tati. Ó, então, qualquer coisa, se quiser mandar foto, manda um antes e o depois. Pode ser, né? Igual será com você. Igual vai ser comigo. Hoje vai ter antes e depois com o Abinal. Como ele era e como ele está? Talvez você não veja muito a diferença. Então, esse é o momento que a gente precisa interferir. O que comia? O que come? Eu vou interferir nessa conversa. Eu vou falar o telefone, porque não vai rolar ali. Não sai esse telefone. Fala, senhor. Fala o WhatsApp. 12, 9, completo. 8, 3, 15, 0, 2, 49. Agora devolve, senão vocês vão ficar falando aí de novo. 8, 3, 15, 0, 2, 49. E minha querida amiga, não manda foto, não. Fala só aquele texto bonito, descreve e tal. Não cite nomes, tá? E não manda foto. Qualquer coisa é nome. Para pensar um pouquinho sobre isso, você vai ver que os desdobramentos podem não ser tão bons. Mas antes que eles retomem, rapidinho, hashtag, hashtag. Olha só, um ator e uma influenciadora, ambos aí de 50 anos, eles foram presos hoje em Fortaleza por suspeita de fraudar Chave Pix para desviar doações que eram direcionadas ao Rio Grande do Sul. Segundo essa investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o casal criou 200 e 35 chaves Pix para fraudar as campanhas de doações. Só no mês de maio, para se ter uma noção, eles conseguiram criar novas chaves todos os dias. O homem pessoal, ele se diz ator, já a mulher uma influenciadora aí com 26 mil seguidores e afirma ser apresentadora de uma rádio e também atriz de uma série. A polícia perguntou a razão de tudo isso e, segundo eles, a causa foi uma dificuldade financeira. Só que, além disso, os suspeitos também foram presos por falsificação de documentos, porque durante a busca na casa do casal, a polícia encontrou vários documentos falsos que eram usados para abrir novas contas bancárias. E agora eu tenho para você como é que funcionava tudo isso, como que eles faziam por lá. Primeiro, eles criavam uma conta bancária com os documentos falsos. Tinha aqui o passo a passo. Já em seguida, eles procuravam campanhas reais, com finalidade que era direcionada para o Rio Grande do Sul. Depois, eles criavam, então, essas contas falsas nesse montante. A gente viu mais de 200 contas. E depois, eles pegavam essa campanha real e colocavam o número da chave de Pix que eles criaram. Então, todo o dinheiro dessa campanha real era direcionada para eles. Isso aconteceu hoje de manhã. Eles foram presos e a investigação também continua. E olha só, pessoal, por isso que é importante ter uma instituição de confiança que realmente ajuda quem precisa, né? A gente já chegou a falar sobre a ADRA e continua falando até. A ADRA é uma agência humanitária da Igreja Adventista do sétimo dia e está presente em mais de 110 países. Aqui no Brasil, pessoal, ela está organizada em 18 regiões, atendendo todas as regiões do Brasil. Eu quero que você venha comigo para o telão agora, porque eu quero mostrar o passo a passo do que eles já vêm realizando lá no Rio Grande do Sul. Eu coloquei aqui um certo resumo que eles mesmos disponibilizaram aqui, ó. As principais atividades são com gestão de abrigos. São quatro abrigos em Porto Alegre com mais de duas mil pessoas. Tem a carreta solidária também, que eles estão por lá. Tem a distribuição de kits e também a transferência monetária de multipropósitos, com o cardão Sodexo. A gente também tem uma outra tela que eu quero compartilhar com você, para também ter um certo resumo aqui de pessoas apoiadas. 19.352 até o momento. E esse é o planejamento que é feito diariamente, mês a mês, para você conseguir, para saber para onde esse valor será direcionado. E também tem os voluntários que participam dessas ações. São mais de 500 voluntários ali naquele momento. Então, como eu falei que é uma instituição que a gente confia e a gente mostra o que eles fazem por lá, a gente também continua divulgando, porque eles continuam também recebendo doação para ajudar as pessoas afetadas. Na próxima tela, a gente tem a chave de Pix, que você pode encaminhar. sos.adra.org.br. Você pode continuar ajudando. Lembrando que essa aqui é de confiança. A gente sempre está aqui, inclusive, com contato com ele, sabendo passo a passo o que vem acontecendo. Ele sempre mostrando aqui o que realmente acontece e como a sua ajuda acaba fazendo diferença lá no Rio Grande do Sul, mais especificamente com esse caso. Hoje de manhã, Lucas, eu estava estudando um pouco de sociologia da religião e essas coisas todas que têm acontecido conosco. e às vezes as pessoas estão com muita pressa, mas há um dado estatístico sobre a presença das organizações religiosas na catástrofe. Se você tirar elas, elas vão... o que já existe hoje de coisas recuperadas, retrocedem assim num nível absurdo. A igreja chegou antes de todo mundo, permaneceu quando todo mundo saiu e foi aonde foi aonde ninguém foi. Isso não é para fazer propaganda de igreja, porque daí você voltou para a estaca zero. Porque a sua mão direita faz e a esquerda não faz. Mas é para entender que igreja é muito mais do que um local privado onde você vai lá e vai viver um negócio místico, mas ela é uma organização funcional que abençoa os outros. O que é a Adra? A Adra não é só um pedido de oração, ela é a resposta da oração de alguém. E isso é muito interessante, né? Quando ela chegou, é porque a resposta da oração já foi atendida. Isso tem que ser em todos os níveis, né? E é por isso que ela é reconhecida globalmente. Enquanto está acontecendo algo no Rio Grande do Sul, ela não está toda lá. Esse é o braço da Adra no Rio Grande do Sul. E tem resto, então, está lá no Haiti, que está lá no Ipapua Nova Guiné também, estão em todos os lugares. É uma máquina gigantesca, né? E ela funciona sobre a mesma lógica que nós funcionamos. Então, você tem o doador da Adra, tem o anjo da esperança, é a mesma lógica. Todo mundo que tem, dando o que pode para fazer o que o outro não consegue. Verdade. E a gente continua, pessoal, falando sobre o Rio Grande do Sul. Hoje, a rodoviária de Porto Alegre retomou as atividades interestaduais. Depois de ficar 41 dias fechada por conta das inundações, as viagens intermunicipais, elas já retornaram. Eu até cheguei a falar aqui mesmo no hashtag, passando essa informação para você. E agora, a interestadual. Olha só, por enquanto, é parcial. Estão disponíveis aí 30 horários para Santarém, Foz do Iguaçu, Jaraguá do Sul, Florianópolis, Criciúma, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e uma para a Argentina. Os embarques interestaduais estão ocorrendo das 6 da manhã até as 9 da noite. Isso porque a rodoviária não está operando ainda com 100% da sua capacidade. Quem precisa viajar depois desse horário, depois das 9 da noite, a indicação é seguir para Osório. Então, a gente vê que, aos poucos, as atividades de lá estão retomando. A gente falou no começo da semana sobre as intermunicipais, agora, começando hoje, as interestaduais. Então, a cidade já vem caminhando, o Estado vem caminhando ali para algo diferente. Isso é bom. Que bom. Isso é um pedaço enorme da vida que voltou a funcionar. Porque não é pouca coisa. Olha a quantidade de itens que se conectam com isso aí, né? É muito bom. E o que a gente pensa é que voltar a funcionar é voltar a viver com o mínimo de dignidade esperada de se recuperar o quanto antes. O meio de transporte, o aeroporto continua fechado, mas, pelo menos, a rodoviária volta a funcionar. Familiares, né? Que, às vezes, queriam ir lá para poder ajudar, de outra forma não conseguiriam. Ou mesmo alguns saírem para outra região, facilita tudo, né? E o ato de recomeçar é tudo interdependente. Você não vai decidir recomeçar e vai fazer tudo autonomamente. Tem muitas outras coisas que preciso recomeçar antes. Essa é uma delas. É uma delas. Essa é uma delas. A ligação. Pessoal, por hoje é só. Você não está deixando as pessoas dar tchau para você, né? Entendi, entendi. Já vou sim. Inteligente. E a Darlene está tentando ainda. Fiquei muito tocado por ela. Eu silencio a mim mesma. Silêncio é uma sabedoria. Mas amanhã estou de volta. Eu vou contar até 10 para a Darlene voltar ao normal. Ah, mas eu quero dizer, então, que eu estou amando o seu jeito de chamar o hashtag. Não, está mandando bem só. O texto direto está maravilindo. Obrigada, querido. É mesmo. Vamos falar em maravilindo? Vamos ao tema? Vamos ao nosso tema de hoje. Falar sobre autocuidado masculino. E aí, amigão? Tem esse cuidado? Tem buscado daquela ajeitadinha ali? Ou só cobra da mulher? Só cobra da esposa? Então, hoje é o dia de você, minha amiga, também trazer para cá, ou melhor, para você anotar essas dicas. Não traz para cá, não. Não traz para cá, não. Deixa lá. Anota as dicas para poder passar para o maridão ou anota o programa para poder enviar para ele também. Felipe Coelho, consultor de moda, estilo masculino. Se arruma, se arruma. Ele que é professor. Olha a câmera aqui. Se arruma aí. Cadê a 1 aqui? Você vai receber o homem que entende estilo. Ele que entende estilo. Já deu uma olhadinha. Muito prazer, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Céssia, deixa eu cumprimentá-los. Como vai? Tudo bem? Olha como é que cumprimenta. Muito boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. A câmera dá um take e vê o estilo. Mas se assim, você aprendeu? Então, vem, vem. Dá uma voltinha agora. Boa tarde. Será que é mesmo? Acho que fiz tudo errado. Quando eu vou tentar, vai dar. Tudo errado. Até ali, ficou meio pretinho. Vamos embora. Até queimou ali. Uma parte do telão. Uma parte do telão. Da radiação que você está emitindo. Da radiação. Não, não precisa disfarçar, né? Porque apareceu o pretinho ali, apareceu. Depois dá o jeito ali. Vou falar em disfarçar. Você, em algum momento, tentou disfarçar que você já estava tendo entradas, assim, no seu cabelo? Já. E aí, você está se sentindo melhor depois que acabou com esse disfarço? Acabei com o disfarço. Mas se bem que a entrevista não é com você, é com ele. É que primeiro a gente revela o tamanho do problema, para depois perguntar, para a gente poder resolver, né? Mas eu tenho uma pergunta para começar. Você já notou aqui que tem um adulto que está aqui, né? Um adulto na sala aqui. Então, se você se sentir inseguro, foca em mim que vai dar certo. A gente, visivelmente, percebe, pelo menos, um mercado mais, vamos dizer assim, agressivo, aceso em relação a produtos. As barbearias, tem mil nomes, né? Os barbeachops e tal. E isso significa que tem uma tendência. Sim. Isso dá para a gente concluir que, de fato, os homens estão se cuidando mais do que se cuidaram no passado? Sem dúvida alguma. Acho que hoje os homens estão buscando cada vez mais a sua melhor versão. Estão buscando melhorar o seu corte de cabelo, a sua barba, se vestir um pouco melhor, se apresentar de maneira visual, porque a gente vale lembrar que a nossa comunicação visual é uma ferramenta também, né? Para as nossas vidas, para a área social e, principalmente, profissional. Então, respondendo a sua pergunta, com absoluta certeza, os homens estão buscando melhorar cada vez mais a sua imagem, sem dúvida alguma. Temos um exemplo aqui. Eu não vi o antes ainda. Ele me deu um spoiler nos bastidores, mas eu ainda não vi o antes. É que eu sou amigo dele. Mas eu gostei do que eu estou vendo. Mas era mais ou menos igual isso aí. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi é que alguns detalhes pequenos mesmo fazem uma diferença muito grande, né? Que é coisa boba, às vezes, que a gente faz no dia a dia. Até isso que a Dalíte comentou, né? As entradinhas aqui, que vai caindo, com o tempo vai caindo. E aí a gente fica, às vezes, tentando puxar o cabelo todo para cá. Alguns que têm umas aqui assim, né? Às vezes, é pouco cabelo aqui em cima. Aí deixa crescer, é desse tamanho aqui, assim, ó. Aí o remendo fica pior que o rasgo. Aí bate um vento e volta. Mas, amigo, volta a falar de você, vai. Então, aí, ó, o que eu fiz? Não, mas já para deixar a dica para quem está do outro lado, viu? Para que você estoura de ficar puxando tudo para cá, porque... Como é que você fazia? Para onde você puxava? Não, eu não tinha muito o que fazer. Eu usava o cabelo antes, o pessoal vai ver ali, né? Sempre foi assim, né? Eu jogava mais para frente, que é mais prático também. Aí eu deixava o cabelo mais para frente e dava uma puxadinha aqui no topo. Garnete emplacado. Você está tentando não falar, mas ela não está deixando. Mas era para disfarçar. Gabi, não. O que eu vou dizer? Não, era para dar uma disfarçadinha, às vezes, né? Nas entradinhas aqui. E o que o cabeleireiro falou para você? Ele falou, não, quanto mais você tenta disfarçar, pior é. Está vindo? Pior é. Porque, então, e como é que isso... Claro, a gente tem que olhar para a vida e pensar assim, tem promoção, tem comercial, tem venda, tem marketing por trás para fazer girar a máquina, economicamente falando. Mas para bons fins, né? Tem um efeito manada, tem. Agora todo mundo é barbeiro. Eu sou a seguidora de um barbeiro, né? E eu acabo... Todo mundo que vai lá em casa, você já viu, você segue. E aí eu vejo homens que sentam ali naquela cadeira e alguns deles choram. Então, aí a gente lembra que o homem também tem uma autoestima para ser recuperada com relação ao seu visual. Sem dúvida. E eles choram porque eles chegaram lá. Teve um que ia dizer assim, minha mãe disse que eu era muito feio. Tem a mãe, tem um trauma, tem algo envolvido. E ele era desprovido. Quando a mãe tinha razão. Mamãe tinha razão. Quando a mãe... Que mãe é que é para abraçar, para dizer, não, meu filho, vem cá. A mãe quando disse, enfim. Ele é adulto, senta ali. E quando o moço puxa aquela capa aqui, ele se olha e começa a chorar. Tipo, mamãe, e agora, né? E ficou realmente bonito. Ficou, cuidado. Então, a gente esquece que o homem tem autoestima. Sem dúvida alguma. E hoje em dia, a gente estava conversando nos bastidores sobre isso, que é justamente... Às vezes a gente não testa novas experiências, né? Que é um novo corte de cabelo. Tem homens que ficam com o mesmo corte durante 20 anos, 25 anos. Desde jovem, mantém a mesma coisa. Ele nunca testou algo novo. E aí, quando ele consegue acessar, pelo menos uma... Dá uma chance para um barbeiro, para um profissional, um visagista. Deixa eu fazer um corte que vai se adequar ao teu formato de rosto. E aí, ele se dá essa experiência. E ele vê uma nova versão dele e fala, cara, como eu fiquei bonito. E como é que você chegou a ser esse profissional? De cuidar dos homens, do estilo? Como é que você caminha para lá? Passou por você, por algum processo seu? Sem dúvida alguma. Não, eu era extremamente relaxado comigo mesmo. Ah, devia ter mandado uma foto. Ah, eu deveria ter mandado um antes e depois. Pessoal, entra na rede social dele para ver se tem alguma coisa aí. Tem. Se alguém fuçar aí, tem. Se alguém conseguir pegar essa imagem, tem. Quer dizer, qual que é a rede social lá? Arroba o estilo vende. Felipe Coelho. Arroba o estilo vende. O estilo vende. Isso. Quando não vendia, gente. Vê aí, tem uma foto dele de quando não vendia. Tem, tem muito. Tem vídeo aí. Quando você fazia um antes e depois. Quando o estoque, você estava lá, recuperado. Eu comecei com isso muito jovem, a gostar de moda masculina. Mas, com o tempo, eu fui aplicando em mim. Então, eu fui a primeira pessoa a ser transformada por mim mesmo. Depois, eu vi que eu poderia ajudar os homens de alguma forma. Foi aí que acendeu a paixão de um dia começar a estudar a moda masculina. E, mais propriamente dito, ser um consultor de imagem estilo masculino. Então, isso era uma paixão muito, muito introspectiva. Até o final, até o início do ano passado. Eu estava numa viagem de lua de mel com a minha esposa. Nós fomos para a Itália. Acho que é o berço da moda masculina. Eu acabei acendendo isso. Falei, eu vou começar a produzir alguns conteúdos para falar. Para ajudar os homens, né? Com todo o conhecimento que eu tenho aqui preso. Então, eu comecei a externalizar isso de uma maneira muito sutil. E como se fosse um hobby mesmo. Acabou que tomou uma proporção muito grande. E os homens começaram a me procurar. E eu comecei a ajudá-los. E essa paixão cresceu de uma maneira... Já era muito forte. Mas, aí eu vi o quão importante era ajudar os homens nesse processo. Fazer o antes e depois. Quando a gente faz aquilo que é, de fato, a nossa paixão. As coisas são completamente diferentes. Mas, em algum momento, eu quero saber do ser e do seis, qual é a diferença entre esse autocuidado e aquilo que é vaidoso, que a gente pensa que isso pode levar para um mau lugar, para uma má direção. Eu creio que nos próximos blocos a gente pode também falar, porque a própria definição de masculinidade se moveu. E isso vai gerar um impacto completo, né? Mas, eu não vou falar agora. Eu vou chamar o intervalo, que é o tempo de você beber água. Hoje, mais do que nunca, é bom te lembrar que quem é mal hidratado não tem solução. Não tem jeito, é feio de dentro para fora, vai saindo, expirando a feiora. Então, bebe a água e a gente já volta. E aí, está se sentindo mais bonito, mais bonita? Não, bonita não, bonito, né? Hoje estamos falando para os homens aí, né? Com alguns conselhos aqui. Mas, está só no começo, o nosso Entre Família, autocuidado masculino. Algumas dicas importantíssimas para você que está do outro lado aí pegar e colocar em prática na sua vida, no dia a dia. É, Darleide. Sim, faz isso. 983-1502-49, conta como é que você... Os meninos que estão aí do outro lado também, os homens, a gente está pedindo para as mulheres escreverem, contarem como é que o seu marido, seu namorado se cuida. Mas, e vocês, meninos, o que contam para a gente? Você passou por um processo assim, de um antes e um depois, dizer, eu aprendi, eu me cuidei, eu não cobro da minha esposa, mas a gente trabalha junto esse autocuidado como casal. A gente reforça isso, um para o bem do outro. A estética, muitas vezes a gente pensa de uma estética para si, mas estética é para o outro também. Quando você se cuida, você está demonstrando também amor ao outro, o olhar do outro sobre você, entendido como uma linguagem de afeto, de carinho. Mães que se arrumam para cuidar dos seus filhos, homens que se arrumam para a sua esposa, esposa se arruma para o seu marido. A gente se mostra bem para os outros, esteticamente tem linguagem de afeto envolvido. Conta para a gente como é para você, é importante para a gente ouvir. Verdade, e nisso, é bem colocado, Darlene, porque a gente se arruma para sair, a gente se arruma para outras coisas. E às vezes para ficar em casa, às vezes é sem escovar os dentes, acorda, passa o dia naquela, com aquela camiseta toda zoada. Que jamão, negócio. Vai dormir, às vezes, de qualquer jeito, eu conto o segredo aqui. Eu gosto, quando eu vou dormir, eu gosto de dormir bem. E o marido usa perfume para dormir? Perfume, eu passo perfume também para poder dormir, para que pode estar cheirosinho ali e tal. E aí, às vezes, a gente vai dormir até, acho que a avó, acho que a avó da minha esposa que falou, tem que dormir bonito, porque se acontece alguma coisa... Se Jesus volta à meia-noite. É, e se você correr para o hospital. É problema dele, né? Você vai com... É problema dele, ele resolve isso fácil. É fácil, não piscar de olhos, né, Leixo? Leixo, você... Eu imagino que dormir seja um estado de inconsciência, né? Porta que eu vou, porque eu estou inconsciente. Não, amigo, mas... Mas eu entendi o que vocês quiseram dizer. Vai dormir bonitinho, é melhor, a Luciana agradece. Eu vou perguntar para o final daqui a pouco alguma coisa. Amado, e a masculinidade, no meio dessa feio... Oh, dessa beleza toda. Masculinidade na história. É uma coisa interessante a gente pensar em Brasil, porque a masculinidade brasileira, ela é positivista, ela é moderna. Quando eu falo moderna, não significa atual. Significa de um período da história ali que se definiu a masculinidade. E o Brasil resistiu numa definição dessa masculinidade por muitos anos, como quase tudo que acontece aqui. Por a gente ter uma origem, uma história colonial, nós somos muito mais resistentes à mudança, porque as nossas raízes culturais são muito profundas. São muitos anos de colônia para poucos anos de um desenvolvimento de outras coisas. Então, tudo demora muito. Então, essa ideia de um homem colonial é muito forte em nós. Para você ter uma ideia, você tem na década de 70 e até 80, os jogadores de futebol não tinham nenhuma preocupação com beleza. Não é? Sim. Porque a beleza dele não vende também. O que vende é o cara é craque. Então, eu falo assim, eles têm autoestima? Tem. Só que ela está colocada em outra coisa. Em algum momento, essa masculinidade se sofisticou. E a gente pode perceber que ela é muito mais ampla. Nem tudo fica melhor, mas nem tudo fica pior também. Existe um diálogo muito mais interessante em algumas áreas que não tinha. Então, se eu achava que ser trabalhador bastava, Então, ele se apresenta como trabalhador. Só que ele achar que ser trabalhador basta, ele faz padecer todo mundo que vive no seu círculo de intimidade. Porque quem está lá, uma mulher, os filhos que esperam alguma coisa a mais do que o sustento, fica sempre carente de coisas que são essenciais da vida. Mas por quantos anos no Brasil dizer assim, Eu até digo que, na minha sala, já vi muita gente assim. A mulher chega e fala, meu casamento é complicado, meu marido não pensa em nada, não cuida disso, não cuida aquilo. Ele nem toma banho, toma e fala, fala, fala. E aí, o marido vai conversar comigo. Falei, e aí, amigo, como está o seu casamento? Está bom. É, acontece muito. As crianças estão bem vestidas, estão alimentadas, minha esposa sai de vez em quando, compra o que ela quer, está ótimo. Está ótimo. A concepção de virtude dele está num lugar muito só. Muito bom. Interação, chegando já às primeiras interações, vamos jogar no telão aqui e acompanhar a primeira que chega. Sirlene, boa tarde. Estou encantada com esse programa. Que coisa linda. Parabéns, vocês pensam em tudo e todos. Homem desleixado, ninguém merece. Ainda bem que atualmente os homens estão dispostos a se cuidarem. Penso que é uma barreira sendo vencida. Ainda existe muito tabu e preconceito no que se diz respeito à vaidade masculina. E agora, né? Existem ainda alguns tabus, alguns preconceitos. Você deve atender os vaidosos, não bebe? Atende. Atende todos os problemas que vocês possam imaginar. Então, desde o cara que é muito vaidoso e desde o cara que é muito desleixado. Tem os dois extremos. E a gente tenta equilibrar isso da melhor maneira possível, levando para que todo homem possa buscar a tua melhor versão, o equilíbrio, sem fugir tanto da tua essência, mas que não seja algo exagerado. A vaidade não pode ser algo exagerado que passa a afetar outros âmbitos da vida. Então, tem que ser algo muito equilibrado, muito tranquilo, para que ele também aproveite esse processo e chegue ali numa imagem que a esposa vai gostar, que ele mesmo vai gostar, que ele vai ficar bem para os filhos, que vai ficar bem no trabalho. Enfim, todos esses critérios a gente trabalha muito dentro da consultoria. Você oferece a sua consultoria, vi que o seu Instagram tem a ver com venda. Sim. É um posicionamento. É um posicionamento. Homens bem apresentados, mulheres bem apresentadas, num conjunto, oratória, vestimenta, estilo, porte. Você aprende até como fechar uma porta na hora de entrar numa sala de reunião, enquanto você gira o seu corpo, em que braço põe a bolsa, menina, é um código. E isso aparece muito bem e vende melhor. É isso. Exatamente. Bom posicionamento, vende melhor. Eu sempre digo, não é à toa que o nome do Instagram é o estilo vende, porque de fato você vende mais. Você fecha mais negócios, você passa a vender mais os seus produtos e serviços, porque você tem mais autoconfiança, você olha para o espelho e fala, eu consigo mais, eu quero mais. Então, obviamente, que quando você está bem vestido, você se sente melhor. Quando você se sente melhor, você passa a ter mais resultados quanto a isso. E o olhar das pessoas é esse olhar que já pega da confiança, algo para trabalhar a partir disso. Tem alguém aqui? E uma coisa interessante, Daliaide, só uma inscrição rapidinho, é que às vezes a gente concentra o pensamento sobre vendas como uma relação puramente institucional, financeira, comercial. Mas se a gente for olhar para o fundamento, a nossa vida o tempo todo é uma relação de troca. O tempo inteiro. Então, esses princípios que se fala para a venda, eles são aplicáveis também no seu pessoal o tempo todo, porque eu estou vendendo no sentido de estar trocando o tempo todo. A gente tem aqui, ficou uma impressão nessa troca. Amanhã, essa impressão vai ter que ser usada. Sem dúvida. O tempo todo. Então, essa postura, a elegância, o bom trato, o cuidado do outro, nas trocas que temos sociais o tempo todo, elas são fundamentais. E às vezes você taca ali, o tapete escorregou e você nem sabe onde é que foi. E veja como a gente vai passeando, vai dos negócios, vem para a família, vem entre nós. Nós cristãos temos bastante dificuldade com essa coisa do cuidado e vaidade. porque a gente logo vai confundir as coisas como algo do pecado. É pecado, é vaidade. Mas se nós pensarmos numa embalagem para qualquer produto, você olhando na prateleira, você vai escolher o shampoo que melhor visualmente lhe atraia. Você não sabe a marca, não sabe se é de lanolina, sabe se lá do que, sebo de gato, não sei. Está escrito lá, mas se é a embalagem, vou pegar esse aqui. Gostou do sebo? Pega a embalagem. Então, nós cristãos temos uma mensagem, nós temos um conteúdo para entregar. Se nós não temos cuidado com o externo, talvez alguém não se interesse pelo que nós temos a entregar a elas. Nosso jeito de falar, nosso jeito de proceder, nosso jeito de agir está vendendo um conteúdo que a gente quer entregar. Só que é uma mensagem eterna. Como é que a gente se apresenta como embaixador desse reino? Nós temos aqui embaixador que foi melhorar, buscar a sua melhor função. Não, foi de um jeito, voltou de outro. Foi dar um tapa na lata. Foi de um jeito, voltou de outro, vocês vão conferir. Vocês viram ele bebendo água? É ele quem diz, quem bebe água fica mais bonito. Ele está ali na tentativa. Está fazendo a parte. Roda o VT, porque está chegando por aqui. Vem para cá, Abinal, em busca de ser maravilhoso. Bora! Fala, minha gente, sabendo da pauta de hoje, autocuidado masculino, o que eu fiz, hein? Pulei da cama do jeito que levantei, e vim só escover os dentes e eu guiar a guia no rosto para tirar aquela remelinha do canto ali. E vim para cá para poder trazer algumas dicas para você, meu amigo, ou você, minha amiga, que vai trazer a dica para o maridão aí também, não vai? E eu também, né? Já ficar sabendo de algumas dicas práticas do dia a dia que nós homens podemos ter alguns cuidados aí para cuidar da nossa aparência. E, ó, deixa eu te falar, tem alguns detalhes pequenos que às vezes a gente cuida ali ou deixa de cuidar que faz toda a diferença. E para ajudar a gente nesse visual todo aí, eu vim aqui no salão do meu amigo Paul, ele que é visagista, e vai trazer umas dicas incríveis para a gente. Paul, obrigado por nos receber. Como é que você está? Prazer, é todo meu, Minel. Obrigado pela oportunidade de a TV No Tempo estar com a gente aqui. É uma alegria ter vocês. Legal, Paul. Agora vamos trazer para o nosso amigão que está lá do outro lado. Às vezes meio descuidado, levanta só. Faz igual eu fiz hoje de manhã, né? Só joga a guia no rosto, escova os dentes e pronto, bora, sai para o trabalho e não cuida do visual direito. Porque assim, as mulheres a gente vê que de manhã elas gastam mais tempo, né? Ah, fazendo a maquiagem, eu digo pela minha, viu? É uma chapinha no cabelo, é um negocinho ou outro assim que não pode cair uma gotinha de água e a gente às vezes acaba só levantando e vai do jeito que dá mesmo trabalhar. Mas quais são alguns erros básicos aí que nós homens cometemos na hora de cuidar da nossa aparência? É, essa é a hora importante que você pode contar com a visão de um profissional visagista, né? Um dos principais erros que a gente encontra hoje é a pessoa se basear em padrões, coisas que a grande mídia divulga, né? Acreditar que você tem que seguir um padrão para que você possa se destacar na sociedade. A verdade é que a gente tem que encontrar aquela personalidade e tentar destacar aquilo que a pessoa quer mostrar para a sociedade. Seja um ar mais sério, um ar mais descontraído, algo mais social, depende muito da ocasião, a sua profissão, o que é aquilo que você quer transmitir, qual é a necessidade que você tem. É aí que entra o profissional visagista. Ah, que legal, hein? Agora, quem está do outro lado ali talvez está se perguntando, tá, mas isso aí vai sair caro demais. Agora algumas dicas básicas e baratas, né? Que a gente pode usar no dia a dia. Não, 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 não chega a ser caro, não. É bem sustentável. Você tendo um bom corte de cabelo, uma barba bem feita, você tem produtos especiais para cada tipo de situação. Por exemplo, na barba você pode usar uns óleos essenciais para deixar a barba mais alinhada. Se você precisa de um corte, um visual um pouco mais despojado, de repente uma pomada que vai destacar os gomos no cabelo. Você pode usar um gel se você precisa de um ar mais formal, trabalhando para trás. Ou um living, se você acha que o cabelo não quer que dê um peso, né? Você vai ter um visual um pouco mais despojado, mais leve. Legal. Agora assim, às vezes a gente pensa, né? Ah, eu quero ter uma barba. Aí só deixa crescer, igual o cabinho no mato, né? Mas não, tem esses cuidadinhos aí que dá para ter que são básicos e faz toda a diferença. uma boa manutenção, é interessante, deixar a barba bem alinhada, o que vai destacar, principalmente no homem, as suas linhas de rosto, trazendo uma imagem de mais força, de mais segurança, masculinidade, projetando um pouco aquele queixo para frente, destacando a sua mandíbula, mostrando um pouco o seu visual, do seu olhar, né? O seu rosto, trazendo mais... Legal. Vamos ver isso na prática, então, pô? Vamos lá. Será que dá para fazer, dá para dar alguma ajeitadinha aqui? Porque eu não sei, viu? Vamos lá. O negócio aqui está meio complicado, talvez só aquele milagre, né? Nascendo de novo. Não, a gente pode fazer um bom trabalho aqui, viu? Porque, ó, pô, a barba está meio fora do eixo, cabelo aí, uns quilos maiores que os outros, e aí, pô? É verdade, veja bem, olha só como essa franja caindo na sua testa, fecha um pouco o seu visual, e transmite um ar de mais introspecção, o que não é o seu objetivo enquanto apresentador, né? E aqui, com relação à barba, podemos tirar esse excesso aqui, veja bem, você esconde a linha maxilar, né? O que arredonda o seu visual, principalmente aqui, ó, nessa área do seio do rosto, você pode fazer uma coisa assim, um pouco mais retilínea, com traços mais retos, procuram dar um ar mais masculino, transmitindo, como eu disse, força, segurança, mais masculinidade. Então, acho que dá pra fazer alguma coisa, né, pô? Ah, dá pra fazer muita coisa. Vamos lá, então? Vamos, vamos transformar. Então, vamos lá, vamos transformar. Ah, não, mas só daqui a pouco, viu? Agora você não vai ver nada, não. Espera aí, daqui a pouco você vai ver como é que ficou o resultado, e eu também, a surpresa pra mim também, viu? Não vou ficar olhando com o espelho, não. Daqui a pouco a gente confere junto aí, valeu! Menino, calma, que a segunda parte vem aí. Nós queremos saber como foi que de mendigo o pastor era ser príncipe. Você viu, né, menino? Que meio que essa pessoa. Mas uma coisa eu sei, mexeu com a cabeça do cara. Mexeu? Olha que ele sentou ali, já até lembrei de uma música, Eu Quero Ser. Muito bom, muito bom. Olha só. Quebrou sua cara e fez de novo. Quebrou a minha... Quebrou bem e fez de novo. Você viu? Não, mas disseram pra mim, a Jô, que estava conduzindo ali na produtora. E aí ela falou, não, bagunça tudo, deixa tudo bem. Eu falei, então tá bom. Você fez um esforço pra ficar feio. Eu fiz um esforço pra ficar feio. Você é pra ficar feio? E conseguiu, parabéns. E conseguiu, parabéns. Muito bem sucedido. Olha só, lá você perguntou pro Paul alguns erros cometidos, alguma coisa assim de estética. Direção, a gente... Posso fazer essa pergunta ou já vai direto pra... Quais são os principais erros que os meninos cometem em relação a se vestir? Depois a gente volta no cabelo. Quem tá perguntando sobre o que é visagismo, Google... Não, é alguém que cuida do visual esteticamente, segundo os traços, o tipo de rosto, o tipo de cabelo, o formato. Então ele vai estudar pra você o colorimetria também, até mesmo a cor do seu cabelo, como funciona. Isso é o visagismo. Pensa, visual, visagismo. Paleta de cor também que combina... É diferente de paisagismo. Tem gente que precisava de um paisagismo. É diferente. Se matar. E os erros? E os erros pra se vestir? Um dos principais erros que os homens cometem é em dois aspectos. Primeiro, proporção. Segundo, caimento. Às vezes você olha um homem e fala assim, nossa, parece que aquela roupa foi feita pra ele. Então você olha a pessoa e fala, parece que foi feita pra ele, então ele acertou proporcionalmente na roupa que ele tá colocando. Composições de cores, os homens erram bastante. Então a proporção ao caimento é você utilizar uma roupa que seja adequada ao teu biotipo. Então quando você utiliza uma roupa que é adequada pra você, seja você acima do peso, mais magrinho, um cara mais alto, mais baixinho, você fica muito bem vestido. Você olha e fala, parece que foi feito pra ela aquela roupa. Então esses são dois principais pontos. Proporção, caimento. Depois a gente vem pra composição de cores que vai potencializar o teu tom de pele. Isso ajuda bastante. Sabe quando você olha, você coloca uma camisa ou uma camiseta ou uma blusa em casa, nossa, eu fiquei mais bonito hoje. talvez porque aquela cor tá te ajudando muito, potencializou mais, você ficou mais bonito. Então ajuda você também a potencializar bastante o teu tom de pele. Aí depois vamos pro visagismo, pra cortar o cabelo, fazer a tua barba ou até mesmo os adereços, se você usar óculos, um óculos que fica adequado ao seu formato de rosto. Aí a gente vai falando sobre os detalhes. Aí tudo vem dos detalhes. Então esses aqui são alguns aspectos que ajudam muito ao homem ter uma boa aparência. Um detalhe importante que muitos homens me perguntam é preciso gastar rios de dinheiro pra ficar bem vestido? E obviamente que não. Se você acertar nisso que eu falei aqui agora, você vai estar bem vestido. Até porque a moda tem ficado até mais econômica. Veja você, super elegante e não tá usando meia. Você é mais econômica. Já economizou alguma coisa. Já economizei na meia, pelo menos isso. Agora deixa eu falar. Eu fiquei pensando, eu falo ou não falo? Não, falei. Não, e é bem a moda esse negócio ficar sem meia. É porque assim, não é sem meia. A gente às vezes usa umas bem curtinhas aqui embaixo. É você, mas tem sapatos que não. Ah, tá. Tem sapatos. Até pra não dar aquele chulé. Enfim. E a calça também ficou mais curta. Economizou tecido. Economizou tecido. Mas pelo estilo é mais caro. Ó, mas uma coisa que eu descobri também, a gente tem que ir com a mente aberta. Por quê? Se você já vai lá, ah, não, que eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro, né? Você tem que estar disposto a essas mudanças. Você foi assim e voltou desse jeito. Eu fui. É, deu certo, viu? E o mesmo, eu digo pra você que tá do outro lado, esteja aberto a algumas mudanças aí na sua vida também. Principalmente, ó, hábitos de alimentação, atividade física, cuidado com a mente, tudo aquilo que entra na nossa mente aí pode afetar a nossa vida como um todo. e até mesmo quando a gente não busca direto da fonte da palavra de Deus aquilo que Deus quer nos ensinar o que é saudável pra gente em todos os aspectos da vida. E eu tenho pra você aqui, ó, a revista Fique Leve. Essa revista aqui te traz realmente uma leveza em todos os aspectos da vida porque ela trata dos três principais pilares cuidando da saúde física, né, como um todo, cuidando da nossa saúde emocional e cuidando da nossa saúde espiritual. Aí sim, quer ter uma boa autoestima? Cuida desses três pontos aí na sua vida e você vai entender do que a gente tá falando, tá bom? Tá com problemas de sobrepeso? Esse material aqui vai te ajudar também a ficar mais leve fisicamente. Tá com sobrepeso aí na sua cabeça de pensamento, de preocupações? Também vai te ajudar a trazer mais leveza pra sua cabeça, pra vida, a gente levar a vida de uma forma mais leve. Tá sentindo aquele peso da culpa, do pecado, de algo que você fez no passado e não tá conseguindo colocar a sua vida pra frente também? Então, ó, confia em Deus que Ele vai trazer mais leveza pra sua vida também. Tomar o jugo dEle que é leve, que é suave entregar tudo nas mãos de Deus também, tá bom? Quer essa revista aí na sua casa agora? Então, entre em contato com a gente, faça como milhares de pessoas já fizeram, já pediram essa revista, e já receberam em suas casas. Sabinal, mas, tá, isso daí também, pra eu sentir essa leveza toda, vai custar caro, né? Porque eu vejo outros programas de TV aí que precisa comprar, pagar caro e tal pra poder receber. Gente, essa revista sabe quanto vai custar pra você? Nada. É só você pedir, a gente envia gratuitamente pra você, tá bom? Ah, tem alguma pegadinha. O frete, então, eu pago. Não, nem frete você paga, tá? Nem frete. Ué, mas como assim? Tem um custo? Tem, esse material não sai de graça. Quem pagou pra você receber de graça foram os Anjos da Esperança. São parceiros, pessoas que acreditam no Ministério da Novo Tempo e fazem com que esse material chegue gratuitamente pra você, tá bom? Quer pedir a sua? Entre em contato agora. telefone 0, o código da operadora que você usa pra ligar pra outras cidades ou estados, 12-21-27-31-21. De novo, 0, o código da operadora, 12-21-27-31-21. Peça a sua revista Fique Leve, eu tenho certeza que muita coisa aí na sua vida vai mudar, tá bom? Vamos fazer uma coisa? Vamos pro intervalo? É rapidinho, é o tempo de você já pegar o seu telefone, entrar em contato com a gente, dá tempo até de tomar aquela aguinha também, viu, se não bebeu ainda. Então vai lá, entre em contato com a gente e peça a sua revista Fique Leve. A gente volta já. Estamos de volta aqui, ó. Todo mundo parou pra saber quem é que vai falar e estamos de volta. Obrigado pela sua oportunidade, isso é um momento muito importante pra mim, viu? Estamos de volta. Você bebeu água e pediu sua revista? Devia ter feito isso, viu? Mas se você fez, parabéns. Chegou a interação aqui. Vamos direto pra tela. Bora. Quem? Anônima. Lá da Leymar, Angola. Olá, amores dentro de família. Olá. Ah, que lindo. Olá. Meu marido é muito desleixado. Ah, entendi, porque é anônimo. Não cuida da aparência física. Falo tanto pra ele se arrumar direitinho, cortar a barba, vestir direitinho. Me ajudem, por favor. Vocês têm me ajudado muito. Deus abençoe sempre vocês. Ah, que legal. Abraço pessoal da Angola, hein? Acompanhando sempre a gente por aqui também. Coisa boa. Tem mais uma? Tem mais uma? Eu quero ajudar ela. Ó, a Selma, pastor. Selma Montefusco. Como estimular o autocuidado do esposo sem parecer chato? Boa. E aí, pastor, qual é a dica? Fala pra ele assim, eu queria que você tivesse uma hora legal comigo, assim, pra gente assistir televisão juntos. Aí você vai lá no NTPlay, clica entre família, autocuidado masculino, cobre uma pipoca e fica assistindo com ele, tipo assim. Vai começar rindo. Começa a rir e tal. Aos poucos vai introduzindo, né? É, gostei. Mas aí, como que a gente ajuda ela, Felipe? Olha, eu sempre digo que dá pra ajudar de várias maneiras, né? Acho que uma das maneiras mais legais é você fazer algo junto com ele. Por exemplo, lá na nossa alfaiataria a gente recebe muitos casais. A esposa leva lá e fala, nossa amor, essa camisa aqui ia ficar tão bonita em você. Olha essa calça aqui, eu acho que ia ficar bonita em você. E aos poucos, o nosso desafio é fazer com que os homens experimentem as roupas. Então, faça seu marido experimentar alguma peça de roupa e fala pra ele o quanto ele ficou bonito. Eu tenho certeza, tenho certeza que vai virar uma chavinha aos poucos na cabeça dele, sabe? Então, incentive isso nele. Mas aí ele faz a leitura de que ela é chata. Tem que ser de uma maneira mais tranquila, tem que ser de uma maneira mais tranquila. Porque, de fato, tem algumas mulheres que são mais incisivas, né? Tá feio, fica comparando, fica comparando ontem. O que dá pra fazer também é olhar as fotos do casamento. Olha, amor, como você tava diferente aqui. 20 quilos a menos, 30, né? Olha, como você tava bem cuidadinho. Sei lá, uma ideia, né? Uma dica. Olha, amor, um barbeiro que eu tô seguindo aqui. Olha, vem ver essa história, que história bonita. Aí quem sabe ele vê outros homens gostando de ficar bonita. Inclusive, tem a história do Abinal agora, a segunda parte. Chama teu marido aí pra ver como o Abinal me deu. Inclusive, deixa eu aproveitar, antes que jogue ali na tela. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Delute, que é onde o Paul, né? Tem o espaço ali do Paul. Espaço de beleza, gente. Espaço lindão, viu? Abraço pra todo o pessoal. Diz que parou tudo lá pra poder acompanhar aqui o nosso Entre Família. Abraço pra toda a equipe. Ô, Paul, deixa eu te falar. Quando ele voltou, eu falei assim, o Paul atende mulheres também? Porque eu dou uma passadinha lá, gente, né? Porque o homem voltou deste tamanho. Joga na tela pra gente entender isso aí. Paul, me aguarda. Vamos lá. Pois é, minha gente. Estamos de volta. Hora de saber como é que ficou o resultado. Tô ansioso, viu? O coração tá até mais acelerado. Paul, vai dar jeito ou não vai? Vai dar jeito sim. Vamos lá, gente. Vamos conferir. Cara, fez milagre, hein, Paul? Olha isso. Olha a párvula, cara. Que legal. Cabelo. As entradinhas aqui, ó, que tinha comentado. Sim, mas suavizada. Suavizada. A gente imprimiu umas linhas mais retas no cabelo. Inclusive a parte de cima pra alongar o seu rosto e destacar essa parte médio. Aquele degradê aqui, né? Degradê pra afunilar aqui, você ter um destaque um pouco maior na parte de cima. Veja que como a gente deixou mais reto, você tem suavizada a linha das entradas. Ela praticamente some. Sensacional. E a linha do maxilar, ó, destaca mais seu rosto, desenha, dá uma impressão de força masculinidade. Um degradê aqui que dá uma modernizada no cabelo, né? Bigode aqui, ó, detalhezinho. Bigode. Um bigode inglês aqui pra gente... Pronto, aí, ó. Olha só. Gente, sensacional, Paul. Demos uma leve limpada na sobrancelha também, só pra dar uma abertura no seu olhar. E agora, pô, aquela dica aí pra quem tá em casa, né? Até pra eu mesmo manter aqui. O que fazer, né? Pra manter esse visual. Olha, não tem segredo. O pessoal de casa que estiver assistindo... Que aquilo, às vezes, no barbeiro, né? No salão de beleza, fica, pá, e pra manter, mas esse daqui eu vi que tá legal pra manter. Um estilo muito bacana pra manter a barba. No dia a dia, a barba é mais... Você vai penteando pra baixo e tirando, assim, de lateral só as pontinhas pequenininhas. Até uma próxima vez que você vai ter que voltar, de fato, pra refazer, né? Mas isso aqui, você penteando pra baixo a barba e tirando só as pontinhas. A questão do cabelo seria você trabalhar mais com os dedos, tá vendo? Passar uma pomadinha, né? Uma pomada, você passa uma pomada, ou gel, ou um living, vai penteando pra trás, ou com o seu penteado de costume, porque, na verdade, é um corte versátil. Você pode tanto usar pra cima... Ah, eu quero um olhar, um visual mais despojado hoje, mais sério, de lateral, se eu quiser, posso passar pra lateral, que o cabelo vai ficar bem mais formal, né? Legal. E um pouco mais agressivo, mais impactante, né? Um visual mais impactante, mais reto em cima. Legal. Lembrando que as linhas retas sempre dão um ar de fortaleza, de masculinidade, olha lá. Além de levantar o visual, né? Olha só. Muito bom, muito bom mesmo, hein? Aqui a gente acabou deixando um degradê, morrendo no zero aqui, imprimindo só linhas laterais, o que dá uma alongada no rosto, no pescoço, e destaca aqui, ó, o contraste com a camisa. Cabe bem pra um terno, pra uma camiseta, né? Com a camisa fica extremamente elegante, pode ser usado em qualquer ocasião. Cara, gostei muito, hein? De verdade, ficou muito bom. Olha aí. Muito bom mesmo. Você usando com os dedos, ó, uma vez que o cabelo, ele é todo desfiado, ele vai causar desenhos laterais no cabelo. Você vai ter um cabelo um pouco mais desenhado, mais trabalhado, vamos dizer assim. Não, e esse degradêzinho, como você falou, né, ele dá um detalhe diferenciado. Cabelo pra trás, fazia muito tempo que eu não usava o cabelo pra trás, assim, e ficou muito legal, ficou muito bacana mesmo. Fica moderno e ao mesmo tempo forte, né? Um visual impactante. Gostei, gostei. E muito, viu? Demais, sensacional. Então, minha amiga, né, dá aquele toque aí pro maridão, pra dar um... Leva ele, né? Porque, às vezes, se você só falar, às vezes ele vai chegar e vai fazer o mesmo corte de sempre. Mas não, acompanha lá, leva seu marido lá no barbeiro, no salão de beleza. Um bom profissional, assim como o Paul, e pede pra dar aquele... Vai dando aqueles toques ali que você aprendeu as dicas aqui com o Paul, né? Então, vai dando aqueles toques, ó, faz isso, faz aquilo. Eu vi lá no Entre Família o Paul falando que se fizer isso, aquilo e tal, vai ficar melhor. E aí você vai ver, maridão vai curtir demais, você vai curtir demais também, tá bom? Então, pega essas dicas aí e, Paul, obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando e ajudando a trazer essa repaginada aí pros amigos. E logo tô de volta por aqui também. Deus abençoe a todos nós, abençoe a vocês que estão nos acompanhando. E lembrando, Provérbios 15 e 13. O coração alegre embeleza o rosto. Isso aí. Valeu, gente. E aqui é isso, hein? Mas eu quero dizer que você já era sorridente e não embelezava tudo. Até ele cortasse o cabelo e ferrotar esse homem aí. Ficou mais sorridente do que antes. Ficou mais sorridente. Ah, a Júcia até falou, vê, não pare de olhar pro espelho. Toda hora eu tava aqui assim, ó, dando uma olhadinha no espelho e tal. Outro dia eu chego aqui cedo pra gravar e tal, e ele chegou a Abinal. Eu falei, muito cedo, 7h30. Eu falei, Abinal, você vai gravar também? Ele, não, eu vim só dar uma arrumadinha no cabelo aqui no camarim. Oi! Agora tem uma imagem a zelar, né, Dali? Esse secador, pomadinha. Meninas, onde está a pomadinha? Eu falei, eita, nasceu um novo menino. Eu creio que isso é uma coisa muito importante de ser destacado, que foi levantado essa questão da vaidade. Se a gente for pensar numa definição de vaidade, vaidade é quando você se esforça pra exprimir, pra expressar do lado de fora o que não existe do lado de dentro. Ela é seca, ela é vapor, é oca. Agora, a beleza é quando você se esforça pra ser preciso em comunicar exatamente o que também está da beleza de dentro. Se você encontra uma pessoa muito bem vestida e muito mal-humorada, o mal-humor vai ficar mais evidente. Quem é aquele cara lá, o que está bem arrumado? Não, o ranzinza, o carrancudo. Se você quiser fracassar em convencer alguém, por exemplo, você pode oferecer trabalho para um cansado. Isso é fracasso total. Se o seu marido chega em casa cansado do trabalho e você quer colocar mais uma demanda pra ele, acabou, esqueceu, ele não vai fazer isso. Você tem que agregar valor, porque não existe um autocuidado e colocar pra ele essa importância de que o autocuidado traz vantagens. As pessoas não estão se cuidando porque elas estão ficando cada vez mais cansadas com isso. As pessoas estão se cuidando porque estão vendo imediatamente que existe alguma coisa de melhor acontecendo. É um resultado muito prático, muito rápido, sem dúvida alguma. É verdade. E eu até estava pensando aqui, antes de a gente trazer alguns exemplos, uma pessoa que está com, às vezes, aquela depressão forte. A casa da pessoa vai dizer muita coisa também. A casa não vai estar bem arrumadinha, talvez vai estar mais bagunçada. E aquilo que a gente fala, o carro também, quando está muito bagunçado, mostra muito da pessoa, do momento que ela está vivendo e a aparência, até no que a gente estava comentando aqui, deu uma limpeza, como se fosse uma higiene... Foi, amigo. Como se fosse uma higiene de imagem. Barba por fazer, tal, cabelo. E aí deu uma limpada naquilo, tirando os excessos, aparando, igual um jardim, você precisa dar uma cuidadinha. Só que você traz um assunto que é até mais profundo, que é assim, a gente tem que buscar de dentro para fora, esse movimento do ânimo de dentro para fora. Mas nós também temos ferramenta que dá muito resultado a ser usada de fora para convencer o que está dentro. Há uma professora de Harvard que ela, inclusive, tem isso como um estudo já concreto e se tornou palestrante, escreveu livros, enfim, em que ela mostra que a nossa postura corporal vai informar ao nosso cérebro o que nós estamos dizendo neste corpo. Cabis baixos, ombros caídos, um semblante caído, anuncia para o seu cérebro que ele precisa responder como tal. Quando você melhora a sua postura, levanta os ombros, a cabeça, encaixa seu corpo no devido lugar, o teu cérebro entende um sinal de que ele precisa demandar hormônios que te mantenham naquela postura. Então, tem tanto trabalho de fora para dentro, que a gente busca profundamente, de dentro para fora, mas de fora para dentro. Você voltou mais autoconfiante. Isso é aqui um resultado imediato. No dia seguinte, não, mesmo dia, que ele chega com esse novo corte de cabelo, o olhar para a câmera, a chamada para a câmera, o modo como ele se movimentou aqui dentro. Ou seja, gente, um corte de cabelo, uma barba bem feita, muda o jeito de um homem se colocar. Ele muda para casa com sua esposa, inclusive a gente vai ver a reação da sua esposa. Tem, tem um vídeo da minha esposa, não tem? Não entrou, ah, mas a reação dela foi, ah, melhor. Você está lindo, amor. Ah, que bonito. Acho que eu vou lá um pouco. É isso, cuida dessa postura para você se sentir melhor. Depois desse discurso da Daylady, me resta uma passadinha lá. Tem outra coisa, ó, pessoas que têm dificuldade de sorrir, às vezes, precisa só ir a um dentista. É verdade. E com um sorriso melhor, você se sente mais confiante para sorrir, entende? Cuida desses detalhes, você vai viver um novo momento. É agora que a gente vai ver roupa, estilo. A reação, a reação. Ah, conseguiu a reação? E aí, o que você achou do visual? Curtiu? E aí, filhão? Ah! Eu gostei. É? O que você gostou mais? De você. O penteado para trás. É? E o desenho da Bárbara. Depois de 10 anos. Muito bom. Descobriu que pentear para trás fazia sucesso. A carinha de apaixonada da Eliane. Ah, bonitinho. Isso renova o avô. E agregou o valor. Agora vai fazer isso toda semana. Pra ontem. Ele já voltou lá, você sabe, né? Exatamente. Isso é uma vantagem enorme, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui no intervalo rapidinho. Daqui a pouco, temos de volta com muito mais. Meus amores, ainda celebrando a festa do Anjos da Esperança, tem que ter presente. E o presente é pra você aí de casa. Nós estamos prestes a lançar mais uma revista, Mente Feliz. E nós precisamos dos Anjos da Esperança. Precisamos de você, que já é Anjo da Esperança, que doa mensalmente, que tem um compromisso de nos fazer realizar, nos ajudar a realizar muito pra impactar a vida das pessoas. Nós queremos chegar à vida das pessoas e fazer diferença. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente triste, tem muita gente doente, tem muita gente desesperançada. E nós nos propomos a ser um canal da esperança. Para isso, nós nos unimos para fazer essa diferença concreta, chegar à casa de pelo menos 50 mil famílias. É o nosso ponto de partida. Depois queremos alcançar ainda muito mais pessoas. Para que nós, então, possamos distribuir 50 mil revistas a 50 mil pessoas, que, obviamente, em 50 mil famílias, será um mar de gente ajudada no cuidado com ansiedade, depressão, pensamentos destrutivos, autodestrutivos. Pessoas que têm problemas familiares a resolver, mas não sabem por onde começar. Gente que está doente, gente que é tratada com indiferença, com descrédito. Porque há quem olhe pra ela e diga que ela está com depressão. Para! Depressão é frescura. Nós chamamos um psiquiatra com mais de 40 anos de experiência e ele fez didaticamente lições e mais lições sobre estes temas e outros mais para ajudar você a estudar, viver uma nova jornada. Você precisa viver algo novo. Então, nós vamos te ajudar lição a lição, passo a passo. Mas, para isso, nós precisamos fazer acontecer de rodar estas 50 mil revistas. Faz o seguinte, ajuda a gente. Eu estou chamando isso de uma campanha para ajudar os ansiosos, os aflitos, os deprimidos, agora, no país que ocupa o primeiro lugar em doenças mentais, pelo menos em ansiedade. E a gente vai ficar de braços cruzados? Ou só falando daqui? Não, falar ajuda, abençoa. Tem sido um forte impacto na vida de muita gente, milhares de pessoas. Mas a gente quer fazer mais. Levando esta revista à sua casa. Você é anjo da esperança? Vamos fazer um pix agora? Deixa para depois, depois a gente esquece. Agora, alguém precisa de você. Cinco reais é uma revista na casa de alguém. Cinco reais. Dez reais, duas revistas. Duas pessoas, duas famílias ajudadas. Anjos.novotempo.com É a nossa chave pix. E-mail, entrou lá no aplicativo do seu banco? Qual é a chave pix da Novo Tempo, Anjos da Esperança? Anjos.novotempo.com Anjos.novotempo.com O dinheiro que você reservar para isso vai ser uma vida alcançada e transformada. Acredite nisso. Com muito amor. Faça com amor. Com amor rende muito mais cura. Tá bom? Pixanjos.novotempo.com E a gente volta para cá. E tem uns homens aqui no telão que parece que não estão muito bem vestidos, Felipe. Não sei. Conta para a gente. Vamos lá. Pegando o primeiro da ponta aqui. Você vê que ele errou um pouquinho na proporção. O de bermuda? O de bermuda. Ele errou um pouquinho na proporção. Ele poderia trabalhar um pouquinho mais uma bermuda um pouquinho acima da linha do joelho para deixar ele ainda mais bonito. A camisa é bacana, mas talvez eu trocaria ali o calçado por um, talvez uma sandália, um chinelo. Ficaria bem mais interessante. O do meio, você pode ver que... Posso te fazer uma pergunta primeiro ainda? Às vezes a gente usa uma expressão lá em casa, não sei se ela também é usual para você, que fala assim, está comunicando demais. É muito... É, o menos é mais sempre, né? Não parece mais. Muita informação, né? É uma coisa que a gente tem que pensar também. Muita informação, sem dúvida alguma. Chapéu, óculos, a camiseta muito colorida, a bermuda que é muito grande para o formato de... Para o biotipo dele, sapato. Então tem muita informação ali. Talvez menos, sem dúvida alguma, será bem mais. O do meio, ele está um pouco melhor, mas você percebe que a questão da proporção do caimento não valorizou tanto, misturou um pouquinho os estilos ali, o boné para trás. Enfim, é um estilo um pouco mais streetwear, mais despojado, mas talvez se ele trabalhasse um pouquinho mais nas cores, ficaria mais interessante. Já a nossa última foto ali, você percebe que, como eu disse lá no início, a proporção e o caimento, né? O terno era de outro cara. Exatamente. Cabem duas pessoas dele ali dentro, né? Se ele tivesse com o terno um pouco mais enxuto, com toda certeza ia valorizar muito mais o biotipo dele. Ia vender mais, né? Ia vender mais. Vamos ver se o pessoal da próxima tela vende mais. Vamos lá, Felipe. Vende mais aqui? Vende mais, vende mais. E você percebe que aqui a gente tem algumas peças que são básicas, né? Como o primeiro aqui, ele está com uma polo cinza, né? Uma calça azul marinho e um tênis básico branco. Diz que todo homem para esse estilo tem que ter um tênis branco básico. É que o tênis branco, ele é muito versátil. Então ele cabe em muitas composições de looks. Ele veio com uma tendência muito forte e acabou ficando para nós. Bastante juvial. Bastante juvial, bem moderno, né? Aí você vê no segundo também uma composição clássica, uma camiseta preta básica que todo homem deve ter no... Com certeza a maioria dos homens tem uma camiseta básica em casa. Um aleixo ali de preto básico. Uma calça... Na minha casa eu só tenho camiseta preta. Se foi eu que comprei a preta. Uma calça básica com um bom corte, um tênis branco também. Nessa terceira imagem você pode ver um bom blazer com uma camiseta manga longa ali por baixo. Um bom corte da calça e um bom sapato. Existe uma linha básica mínima que a gente pode comunicar sobre escolha de cores? Porque a gente percebe aqui que a combinação das cores na hora descansa os olhos. Descansa, bastante. Tem alguma... Olha, se você quiser arriscar em peças mais neutras, né? Então, branco, azul marinho, cinza, chumbo e o preto, eles já são aquelas cores básicas, até mesmo bege, para os homens fazerem várias composições. Fica bem legal, né? Você pode ver que é algo que fica mais neutro e aí você dá total atenção para o caimento. E aí fica bem interessante. Para qualquer homem que queira apostar nisso, vai funcionar muito. Agora, uma coisa até que minha esposa falou para mim, no outro dia que eu saí com uma camiseta estampada, ela falou, amor, você não está mais na idade de usar camiseta com estampa. Me deu uma depressão, assim, me deu um ruim, né? Falei, como assim? Ela falou, não é que o liso combina mais. E tem dessa também, né? Tem. Você pega um bom tecido, por exemplo, uma peça básica, neutra, sem nenhuma informação, vai valorizar você. Então, você fica mais bonito. Usar o que, de fato, condiz com a idade. É porque a gente também tem mais facilidade de errar com estampas do que errar em cores lisas, básicas. Mesmo que você não entenda de cores, de complementação, o liso vai te ajudar a acertar mais. Agora, estampa, você pode misturar de um jeito que não casa bem com o teu próprio estilo. E a realidade incontornável de que você está comunicando. É, exatamente. Você bate o olho e fala assim, está querendo ser moleque? É. É isso mesmo. O que você quer dizer? Roupa é código, né? Você está sempre comunicando. Roupa é código. A gente vive dizendo, roupa é código. Roupa é código. O que você quer dizer? O que você quer comunicar? É intencional. Quando você, de fato, se veste bem, você se sente bem, você está comunicando algo. E aquilo dali tem uma intenção. Qual é a intenção que você quer comunicar todos os dias? A gente não precisa fugir da nossa essência. Mas cada peça de roupa que você coloca tem uma comunicação. O que eu quero dizer com o que eu uso? O que eu quero dizer com o que eu visto? O que eu quero dizer quando olharem para mim é para enxergar o quê? Aquele último moço, ele estava sem cinto. Eu sempre fico assim, é bonito, é moderno. Ela calça bem cortada, uma camisa bem passada, mas não tem um cinto. Aí eu fico sempre assim, moço, está faltando um cintinho. É só fazer uma transição, né? É moda se se acostumar. Enfim, era só para dizer isso. Eu não consigo, eu dava tremedeira. Você tinha do cinto? Eu dava tremedeira em mim, você sai do cinto. Não é? Não dá-se uma faltinha? Mas o bom é que existe a possibilidade de eu usar meu cinto. Agora, se eu quiser fazer igual ele fez e colocar um cinto, aí você vai romper com o... Agora, também vale dizer, eu creio que vale dizer, não é, Felipe? Que assim, se a gente pensa num guarda-roupa com melhor corte, melhores cores, cores que se associem melhor, nós vamos economizar também no que diz respeito a pensar que devam ser muitas peças. Às vezes peças-chave, que a gente chama de um guarda-roupa mais enxuto, mais cápsula, vamos dizer assim. Você se compõe muito bem, não precisa ter um monte de roupa, mas investir em peças melhores. Sem dúvida. Eu escrevi um livro, o Poderoso Armário Cápsula, lá nas minhas redes sociais tem as informações, mas eu ensino os homens com apenas 16 peças criarem 145 looks. Então assim, 16 peças, 145 looks. Se você multiplicar isso, você também multiplica as possibilidades de looks que você possa fazer no dia a dia. Então, você pode ter poucas peças, né, tem um armário extremamente enxuto, você olhar para ele e utilizar tudo o que tem ali, porque lembre-se que o caro é aquilo que você não utiliza. Quando você tem peças à sua disposição e você sabe combiná-las da melhor forma possível, você tem um armário cápsula, né, que seja poderoso para o seu dia a dia. Gente, 140, eu parado nos 145 peças. Então, aí, veste em poucas peças, de boa qualidade, bom corte, bom tecido, bom acabamento, do seu tamanho. Veste 40, 40. Veste 38, não usa 40, entendeu? E aí, você vai se vestir muito bem. E uma coisa legal é, ah, agora preciso mudar meu guarda-roupa? Não. Daqui para frente, você vai comprando a mesma loja. Exatamente. Luiz Fernando de Terezinha, Anto Piauí, diz, estou passando por um processo de autocuidado. Nos últimos anos, mudei a forma de me vestir, optando por roupas mais formais, pois minha profissão de jornalista, assim, o exige. Tenho 24 anos e, quando eu adotei um estilo mais social, meus amigos comentavam que eu parecia mais velho. No início, senti um pouco de vergonha de chegar aos lugares de social. Geralmente, no trabalho, uso roupas sociais, enquanto no lazer, prefiro roupas mais confortáveis, especialmente para me livrar do calor. E aí, Luiz Fernando, faltou dizer se você ganhou mais espaço, mais credibilidade, se você saiu melhor no seu trabalho, ou que me parece sim, né? Pelo seu modo de descrever, mas faça do seu jeito para dar muito certo. Mais uma interação agora da Charlene, gente. E aí? Nunca tive o que reclamar do meu esposo. Ele sempre anda arrumado e cheiroso. E hoje, em dia, sempre está cuidando da saúde do corpo com alimentação saudável. Excelente. Charlene, muito bem. Feliz. Quem mais que vem agora contar? Agora o Noel. Noel Francisco. Olá, amigos. Este ano, em setembro, farei 73 anos. Meus parabéns adiantado para você, Noel. Parabéns. Me sinto muito bem na aparência e fisicamente. Me alimento bem, sob a orientação de uma nutricionista. Faço um check-up de seis em seis meses e faço uma caminhada de cinco quilômetros todos os dias. Gosto de me vestir bem e todo mês vou ao cabeleireiro dar um trato na careca e na barba. E diz que detesta perfume. Tudo bem, Noel. Mas que você está bonito na foto ali, está. Muito bem. O bom exemplo do Fique Leve, né? Que a gente vem trazendo na revista aqui. Fique Leve como estilo. Cuidando da vida como um todo aí. Faz a caminhada, se arruma bem, se alimenta bem. Busca aí um cuidado espiritual também. Perfeito, Francisco. Muito bom. Grande abraço, meu querido. Parabéns pra você. Mais interações? Leva sua Fique Leve aí pra casa. O Paulo Sumgo, de Angola. Aprendo muito sobre a vida familiar e conjugal neste programa. Que bom, Paulo. Que Deus continue abençoando toda a equipe da Novo Tempo. Obrigada. Tem mais uma? Agora a Leonice. Serra Espírito Santo. Boa tarde, meus amores. Pegou. Boa tarde. Brasil? É. Brasil e mundo. Boa tarde pra você também. Amo esse trio demais. Ah, que linda. Muito obrigado. Obrigado. Meu esposo não é chegado, beleza. Ele não liga pra se vestir bem, nem tampouco pra se perfumar. Ele fala que a comida está em primeiro lugar. Misericórdia. Mas e os dias pra cá, quando vamos sair, ele fala que está com vergonha de sair comigo, pois eu ando muito bonita enquanto ele. Ai, ai, ai. Ai, maridão. Muito obrigado. As interações são sempre a parte de ouro do nosso programa. Muito bom. Felipe, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Eu agradeço. Já espero outros programas pra você voltar. E no próximo, nós vamos montar aqui 16 peças, trazer 16 peças pra você montar 146 looks. Vai ser rápido. Tem um programa inteiro só de looks. Vai ser bem rápido. Vou colocar os meninos pra desfilar pra lá e pra cá. Obrigada. O estilo vende. Está aparecendo na tela. O estilo vende. É. Um prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigado, viu? É muito legal quando a gente pensa, às vezes, que algo ele é marginal, ele é secundário. E eu vou falar de Bíblia que é central. Já para pensar a quantidade de vezes que a Bíblia fala de beleza e autocuidado, os povos que foram chocados quando a revelação do Deus Israel aconteceu entre eles, ficaram chocados porque Israel apresenta pro mundo um Deus bonito. Não existe isso em nenhum, nenhum código religioso depois. Existia quando eles pensam em vários deuses. Tem um que é da beleza, mas um Deus onipotente, único, que se apresenta e premia. Ele abençoa com a sua beleza. Contemplai o Senhor na beleza da sua santidade. Fora isso, há muitas expressões pontuais e propositais de pessoas que foram colocadas na Bíblia como bonitas. José, Moisés, Absalão. Há também expressões negativas, né? A Bíblia fala que o desenvolvimento do pecado em Satanás foi quando corrompeu-se o seu coração por causa da sua formosúria. E aqui há uma coisa muito importante de tudo que a gente falou. A questão é, eu preciso me cuidar? Essa não é uma questão tão discutível, óbvio que sim. Mas a gente acaba não fazendo caminhadas muito concretas porque a gente não sabe e não se fundamenta num porquê correto. Por que que eu devo me cuidar? Eu quero acrescentar uma coisa aqui. Por quem eu devo me cuidar? Por quem? Porque, sinceramente, aqui falando no seu coração, eu não acredito em resoluções tão firmes quando elas se baseiam somente em mim mesmo. Não dá, porque eu sou um ser em constante mutação. Amanhã eu vou acreditar em outras coisas e essas coisas podem também não ser precisas. Amanhã eu posso sofrer um trauma, um grande evento que muda a minha forma de pensar. A gente tem que fazer algumas coisas abençoando os outros. Dois textos para você pensar. Não sois de vós mesmos, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. A parte externa do seu corpo é tanto o seu corpo quanto a parte de dentro. E uma frase de Jesus, essa para mim é uma das mais emocionantes, tem João 17, 19. Ele diz uma frase assim, Pai, é por eles que eu me santifico. Isso para mim é Jesus no ponto máximo da sua revelação. Ele fez isso, ele jejuou por nós. Ele sofreu o calvário por nós, ele viveu por nós. O que ele falou foi por nós e o que ele não falou também foi por nós. E isso é um exemplo para tudo que nós fazemos. Por quem ficar bonito? Quando a gente pensa em autocuidado somente com as vantagens que eu vou ter, talvez isso não seja tão duradouro. Mas em pensar em gerar algo para alguém, ser alguém mais saudável para alguém, ser alguém mais agradável para alguém, e ver nesse alguém a alegria de ser um ambiente harmônico, isso é muito bom. Você pode não pensar em você, mas com certeza, quando isso acontecer, você vai ser bem e muito beneficiado por uma coisa. É muito bom se sentir importante em um lugar, se sentir relevante. E esse ciclo é maravilhoso para a gente. Deus fez isso e chamou você para fazer também. Por eles, faça isso, pelos meus filhos, pela minha esposa, por quem convive. Obrigada, muito obrigada. Bom pensar, refletir e mudar. Tome decisões, vem aí o nosso amado Vida e Saúde, o nosso encontro está marcado para amanhã, sextando juntos, às duas e meia da tarde. Beijo e até amanhã. Segredo de um bom diálogo amanhã, hein? Eita, que vai ser bom demais. Daí, não perca. O Daí o Fonseca com a gente, hein? Amanhã. Até já. Quer dizer, até mais. E aí E aí E aí E aí